A Néboa Há sempre entre mim e o mundo uma Néboa Que às vezes me ataca e me faz refletir E uma solidão tão cria que não me dá tragoar Guardador de um cofre onde não há vincão Se o corpo desliza em paisagem sombria O nó do rei suja de veste e vazia Há uma esboaça bem lá para cima Mais alta que o sino que da catedral ressoa Há sempre entre mim e o mundo uma Néboa Que às vezes me ataca e me faz refletir E uma solidão tão cria que não me dá trégua Guardador de um cofre onde não há ninguém Ai Enquanto que a noite vai fingindo dia E o último passo para o ninho voar Cruzando-se com a alma que para mim regressa E que me anuncia que longe me traz coisa boa Oh 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 O que é isso? Sem saber bem o que tal pronuncia, se é vida, se é morte, o que um santo a pergoa. Se é vida, se é morte, se é sorte. O que um santo a pergoa. Não há ninguém, não há vida aí no cofre. Se é vida, se é morte, se é sorte, o que um santo a pergoa. 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 O que um santo a pergoa.